Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, no vídeo de hoje eu vim aqui tá printando falo da minha mãe, tá bom? Então a tinta que a gente usou foi essa da nato cor, tá bom? Preto natural, qual é o F0? E aí eu tô aqui na caixinha e eu já vou mostrar pra vocês o que vem na tinta. Vem esse fixa cor, vem o pozinho, vem linda, ela é sem agonha, tá bom? Pra tá com o que eu fiz. Coloquei um pouquinho de creme da Scala, finalmente macio. Coloquei uma colher, não é muito cheia. Só pra dar uma hidratada. Coloquei o pozinho da tinta, pra três medidas dessa dente de água. Pra não ficar uma tinta muito grossa, nem muito fina, não levantou pra mim pra pó. Então coloquei uma, duas, três. E dejeito de água, tá? Misturei bem até ficar bom homogêneo a tinta. Ficou parecendo o açaí, gente, a textura dela. É bem fácil de mexer, né? De misturar, bem fácil de aplicar. Muito boa, amei. E tem total cobertura, tá bom? 5% branco, gente. Então eu fui mexendo. Pra ter que ver que eu não precisava mais mexer. Depois eu coloquei a Lato Fix, né, gente? Que é, tem que saber o que tá bom, a Lato Cor. E eu coloquei mais um pouco de água, gente. Porque eu vi que tá muito grossa, então eu coloquei mais um pouquinho. E aí eu abri a Lato Fix, a Cor, a Lato Cor, e coloquei dentro. E aí eu já já vocês vão ver como que tem que ficar a mistura da tinta. Eu coloquei tudo e deu pro cabelo dar certinho. Ó, é transparente, fixa a cor, é um grossinho. É tipo como se fosse um gelzinho, né? Aí eu misturei bastante, ó, pra se misturar tudo com a tinta. Já adianto pra vocês que a gente vai pensar em utilizar essa tinta. E pintar seu cabelo ou o cabelo de alguém com essa tinta. É muito boa. É, e a conta, gente, paga R$6,00 em cada. Comprei duas, mas só precisa de somente uma. A consistência é essa. Então, ó, gente, a caixinha, como que é. Então, foi tudo aí que eu usei. E aí, gente, vocês podem ver, ó. Mostrei o cabelo da minha mãe, tá muito branco. Parti no meio, meio todo. Prendi um lado. Com a preenha mesmo normal. Já fui pintando, ó, gente. Pintei onde eu parti primeiro. Fui pintando, gente, bem a raiz. Pintei a raiz do cabelo dela todo primeiro. Comecei de ir da frente pra trás. Porque eu acho que é a melhor bandeira, né? Que a frente pega, sempre pega mais rápido. E a frente, né, gente, é onde mostra mais. E é onde aparece mais, né, aparenta mais esses brancos. E essa tinta, gente, ela é super fácil de sair do rosto, tá? Igualinho, um pouquinho. Na testa dela, mas... Ela tirou com demaquinante. Dá até pra você tirar com algodãozinho com água, gente. E olha, eu fui pintando muito bem. Até ver que o cabelo dela todinho tava cheio de tinta, né, gente. E... Gostei bastante de mexer com essa tinta. Eu achei que foi bem fácil de tá pintando o cabelo dela, né? E... É isso, gente. Eu fui fazendo assim em todo o cabelo. E depois, vocês vão ver aí... Que depois que eu pintei o cabelo dela todo, né, a raiz. Eu fui aplicando de trás pra frente de novo, somente na raiz. E já fui descendo pras pontas. Eu gosto de pintar assim. Pra ter certeza que a tinta penetrou em todos os fios. E essa tinta, gente, ela deixou um brilho no cabelo da minha mãe. Depois que ela começou a utilizar dessa tinta, pela primeira vez que ela utilizou, para o Magica e o cabelo dela. Ela sentiu o cabelo mais macio, muito mais hidratado. E o preço, né, gente? Na perfumaria, é 6 reais. Na farmácia, ela é 8. Então, preço muito bom. É... Ignora minha tia e passou lá. Ó... Mas... Nossa, gente, é muito, muito bom. O pente caiu nessa hora. E eu fui, ó, gente, passando. Tá vendo? De trás pra frente, novamente. E já fui puxando com o pente. E depois massagei muito bem o cabelo dela. E já fui passando nas pontas, né? Do comprimento pras pontas. E amarrei. E ela ficou com a tinta 35 minutos no cabelo. Bom... E... Muito boa, gente. Olha o viz aí. Aí ela já virou o outro lado, ó. Pra mim tá pintando o outro lado também. Prendi esse outro lado aí. Pra não ficar, né, atrapalhando na hora que eu fosse pintar. E, gente, ficou muito, muito bom mesmo o cabelo da minha mãe, né? Porque foi eu que pintei, não. Mas eu acho que ficou melhor do que em muito salão por aí. Porque eu caprichei bastante mesmo. E... Já fui, né? Coloquei o creme da escala e já foi hidratando o cabelo da minha mãe, né? Então... Eu gostei bastante, gente. Muito, muito boa a tinta. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí